Música Nosso amor acabou com o seu exército Hoje em dia me dá a segunda é bem Se ela antes me dava a nota sem Hoje em dia me dá a sua nota zero Como posso dizer que não me quero Como posso esquecer esse passado Se quem olha pra mim tem estampado O enorme bocado do solidão Como posso enganar meu coração Se por ela eu sou apaixonado O enorme bocado do solidão Eu me dá a mulher que bastante me adianta Não parece que em pouco uma santa Mas que a sua beleza é parecida Ela era a mulher da minha vida E apesar de eu estar hoje em casado Vou botar a mulher pra outro lado Que assumir essa nova relação Como posso enganar meu coração Se por ela eu sou apaixonado Me rodeio de amor Me chavego Mas o respeito está cheio só de dor Como posso negar o grande amor Só vejo uma hora Andado o treco É batendo, mantando o futeco É comendo o ventinho do mercado É mandando um bilhete, um recado E vez por outra eu fazendo ligação Como posso enganar meu coração Se por ela eu sou apaixonado Essa menina mulher que não se gera Que ela deixa achando que rainha Vou cumprir toda junta que foi minha E o amor que eu ganho a todos dela Vou botar o pecado para ela E depois eu te peço salvação Como posso enganar meu coração Se por ela eu sou apaixonado Eu vou botar o pecado para ela Eu não posso negar para o espelho Que o meu rosto está cheio de paixão Que eu preciso pegar na minha mão E que eu atende o suplico de joelho O meu pai tem um top de conselho Minha mãe tem bastante retomado Apesar de eu ser sempre aconselhado Esse amor eu jamais abrirei mão Como posso enganar meu coração Se por ela eu sou apaixonado Apesar de eu ser sempre aconselhado Apesar de eu ser sempre aconselhado Apenas eu jamais abrirei mão Apesar de eu ser sempre aconselhado Apesar de ter sido machucado, não consegue mudar de direção Como posso cantar meu coração se pudesse nascer o apaixonado? Como posso negar esse pareio? Se senteu em um lugar que estou abatido Se um amor que devia ser bonito Transformou-se um problema muito feio Tenho dito aos amigos que me odeiam Tenho a terra das rádios demonstrado Mas por dentro eu me sinto tão culpado Que preciso pra Deus pedir perdão Como posso enganar meu coração se pudesse nascer o apaixonado? Cadê os outros? Aplausos Mas a aplausos Já está melhorando Já está melhorando E aqui está melhorando Vamos agora fechar para passar Aplausos